da Rio Mais 20, também uma conferência sem precedentes, a segunda edição de uma grande conferência realizada em 92, o embaixador Azambuja participou ativamente da primeira edição, mas dessa vez, de fato, representando a maior conferência jamais realizada no Sistema das Nações Unidas, e uma conferência que se caracterizou por um aspecto importante, cada vez mais, e muito nos dias de hoje até, que é a inclusividade, a inclusividade em termos de participação da sociedade civil, temos aqui representantes da sociedade civil, que eu acho que simbolizam essa abertura da política externa para um diálogo cada vez mais profícuo com a sociedade de modo geral, setor privado, meio acadêmico, ONGs, intelectuais. O Rio de Janeiro, que se reinventa, não representa só carnaval, samba, praia, mas também o estaleiro, onde é construído o submarino nuclear brasileiro, a sede da Petrobras, a sede do BNDES, enfim, uma cidade que, de fato, sintetiza o Brasil e que, para nós, diplomatas, é sempre um prazer estar aqui e receber representantes estrangeiros no Rio. Eu estava comentando, doutor Antenor, que quando um chanceler visita o Brasil pela segunda vez, depois de eu tê-lo recebido em Brasília, eu acho que não pode deixar de ser, é uma primeira visita, eu procuro sugerir que nos encontremos numa outra cidade brasileira. E, óbvio que São Paulo, Rio, estão lá no topo da lista, podendo também ser outra cidade, Salvador, enfim, Manaus. E hoje, à tarde mesmo, estarei recebendo aqui o chanceler do Canadá, de modo que uma saudação especial ao representante do consulado do Canadá, o senhor John Baird. Bem, tem virado quase que um lugar comum enfatizarmos o fato de que o desenvolvimento do Brasil, as conquistas dos últimos anos, em termos de crescimento econômico, justiça social, melhor distribuição de renda, tudo isso em ambiente democrático e também com uma maior inserção internacional, transformaram o nosso perfil e abrem novas possibilidades para a diplomacia, para a política externa. E eu creio que, hoje, em que presenciamos manifestações nas ruas de inúmeras cidades brasileiras, nós também estamos começando a ser percebidos sob uma nova perspectiva, que não deixa de ser interessante, que eu acho que só reforça a nossa capacidade de atuação internacional, que é de um país onde se começa a pensar numa democracia plus, como ir além da democracia representada apenas no processo eleitoral, num congresso forte, na liberdade de imprensa, na abertura da sociedade civil, mas uma democracia que, como diz o filósofo Vladimir Safatle, que participou recentemente da Feira Literária de Paraty, onde eu estive esse ano, e em uma mesa redonda sobre o que está ocorrendo hoje no Brasil, ele enfatizava muito isso, que a democracia, hoje, ela quase que está chegando aos limites da sua definição habitual, ela precisa se abrir, se oxigenar também, em função das manifestações da juventude, das manifestações de rua, e eu vejo que o Brasil também está respondendo a esse fenômeno de uma maneira que o singulariza, porque é uma resposta que reflete abertura, reflete desejo permanente de aperfeiçoamento de nossa organização interna, institucional, enfim, como é que as instituições se comunicam com o não institucional, e depois eu falarei um pouquinho também como é que o Itamaraty está procurando responder a tudo isso. Eu participei recentemente de um debate organizado pela Universidade Federal do ABC, em São José dos Campos, onde o tema principal foi os 10 anos de política externa desde o início do governo Lula. E, naquela ocasião, uma das ideias que eu procurei desenvolver foi de que, enfim, esse período do governo Lula, que antecedeu o atual governo, ele se caracterizou pela abertura de frentes de trabalho numerosas. Isso aí se reflete em vários aspectos quantitativos contábeis. As quase 40 novas embaixadas, tanto aqui na nossa região, em todos os países independentes das Américas, no Caribe, mas também 17 ou 18 na África, no Oriente Médio, na Ásia Central, nos países que surgiram da ex-Vigoslávia, da ex-União Soviética, enfim. Até mesmo no Pacífico. No aumento dos quadros do Itamaraty, cinco turmas sucessivas de 100 novos diplomatas, inclusive para podermos fazer frente a essa demanda de lotação em todos esses novos postos. e diversas novas coalizões ou iniciativas, tanto aqui na nossa região, como foi a criação da Unasul, o surgimento da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, a partir de uma iniciativa brasileira, que foi a Conferência da Costa do Sauípe, na Bahia, primeira cúpula que reúne os líderes latino-americanos e do Caribe em torno de uma agenda de cooperação, já há muitos anos que no sistema ONU o GRULAC se reunia, ou seja, são precisamente os mesmos países, mas nunca tinham se encontrado em nível de chefes de Estado, e isso aí deu lugar a esse novo mecanismo. E o mesmo aconteceu na nossa interação com o resto do mundo, incluindo um grupo de três grandes democracias multiétnicas do Sul, como foi o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, as cúpulas América do Sul, Países Árabes, América do Sul, África, ASPA e ASA, pelo codinome que elas assumiram, a própria transformação do grupo BRICS, que, enfim, aí não foi uma criação brasileira, mas sim o Brasil tendo participado, desde o primeiro momento, com entusiasmo, da ideia de transformar o que foi inicialmente um instrumento de análise de um economista de Wall Street num mecanismo de coordenação. E eu mesmo, no período em que era embaixador em Washington, comecei a reunir-me a cada mês, a cada dois meses, com os meus colegas de Rússia, Índia, China, depois a África do Sul também se associou, em um exercício de coordenação, assim, sem precedentes. Aqueles que foram embaixador em Washington, como o embaixador Marcílio, sabem muito bem que, em décadas anteriores, não era tão grande, assim, a proximidade entre as embaixadas do Brasil e da Federação Russa, União Soviética menos ainda, ou mesmo da China. E com essa nova interação BRICS, passou a haver uma familiaridade muito maior. Agora já estamos no quinto encontro de cúpula, e o ano que vem, mais uma vez, os BRICS se reunirão em nível de chefes de Estado no Brasil, em Fortaleza, no Ceará, numa data que ainda está sendo negociada em torno da Páscoa, mais ou menos. Mas o que eu queria dizer com isso é o seguinte, a partir de 2003, existem essas mudanças quantitativas, os novos agrupamentos, o aprofundamento da integração regional, e também uma outra transformação, que eu acho significativa, e que talvez reflita a emancipação do Brasil em função do seu passado de regimes autoritários, militar, que inibiu muito a nossa agenda política internacional na área de direitos humanos. Também havia uma inibição em questões ambientais, em que nós nos posicionávamos muito de uma maneira defensiva em questões como o desflorestamento da Amazônia, e até mesmo nos grandes debates sobre questões como Israel-Palestina, a questão nuclear do Irã, e outras, em que passamos a desenvolver uma diplomacia, eu diria, sem inibições. Isso sem deixarmos de atender também a uma agenda comercial, econômica, participando desde o início do G20, quando ele foi criado, o G20 financeiro, mas tendo antes disso contribuído para o surgimento de um outro G20 muito importante, que foi o G20 comercial na OMC, e que representou talvez o primeiro exercício de transformação da governança global para permitir que em um organismo internacional a ordem mais multipolar estivesse melhor refletida, ou seja, o GAT e a OMC, que se caracterizavam por um método de trabalho em que o Quad, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão, se articulavam de forma, um pouco como membros permanentes, como os membros permanentes do Conselho de Segurança, mas em matéria comercial, antes de multilateralizarem mais os debates ou as decisões. esse mecanismo, essa metodologia foi suplantada a partir da Ministerial de Cancún em 2003 pelo G20, inicialmente voltado para questões agrícolas, mas que acabou dando origem a uma forma mais democrática, menos oligárquica de produção de decisões na OMC. e ao fazer essa pequena digressão, o que eu queria também aqui assinalar é o seguinte, que a política externa do governo Dilma Rousseff, o que ela faz? Ela tem se dedicado a ocupar os espaços abertos por essas transformações quantitativas, no número de embaixadas, no aprofundamento da integração regional, na abertura de novas frentes e novas associações de países, ocupar espaços tanto concretamente, por exemplo, com a eleição de brasileiros para organismos internacionais sujeitos a competições muito acirradas, como foi a questão da eleição do professor Graziano para a FAO, como foi mais recentemente a eleição do embaixador Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio em Genebra. Mas ocupar espaços também, como a presença internacional que eu acho que pela primeira vez na nossa história pode-se dizer que é universal e universal no sentido muito literal da palavra. Nós estamos entre os poucos países membros da ONU que tem relações diplomáticas com todos os membros da comunidade internacional, com os 192, nós mesmos, constituindo os 193 dos membros da ONU, são apenas 12 países no mundo que estão nessa situação, relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas, e isso é uma conquista agora dos últimos anos. Isso implica novas oportunidades, mas novas responsabilidades também. Precisamos ocupar esses espaços, ocupar no sentido de lotar as embaixadas, desenvolver agendas, desenvolver narrativas, compreender melhor as aspirações de alguns desses novos parceiros. e, finalmente, ocupar espaços também em termos de participação nos grandes debates internacionais em uma fase das relações internacionais que é particularmente fecunda, interessante e dinâmica, não só dinâmica em termos da redistribuição do poder econômico, da redistribuição do poder geopolítico, e sabemos que o mundo está virando mais multipolar, mas é um multipolar com suas peculiaridades, porque ainda tem alguns polos mais poderosos e que vão continuar sendo mais poderosos, e outros que, ao emergirem, eles não vão necessariamente alcançar o mesmo nível de vida daqueles que já são os poderes estabelecidos. E aqui, o Brasil com oportunidades estupendas, porque não só não temos inimigos, vivemos em uma região de paz e cooperação, temos relações com toda a comunidade internacional, como também desenvolvemos o país conhecemos taxas de crescimento mais elevadas, conseguimos reconciliar o econômico, o social, o ambiental, a agenda da Rio Mais 20, de uma maneira especialmente interessante, com possibilidades também muito favoráveis em termos de autossuficiência energética, de recursos minerais, de água, de terra, para desenvolvermos a nossa agricultura. essa ocupação de espaço físico, espaço diplomático, espaço nos grandes debates, ela tem nos permitido desenvolver uma atuação externa que eu acho que é particularmente interessante, criativa e fecunda. E eu queria agora examinar um pouquinho a agenda mais econômico-comercial, que é aquela que interessa mais diretamente a essa associação. E nesse contexto, eu acho que também é possível defender a ideia de que o Brasil tem sido capaz de se antecipar a certas tendências internacionais, abrindo com isso oportunidades interessantes para o setor privado e para a nossa economia. Em uma fase de redistribuição de poder econômico no mundo, em que o dinamismo maior está justamente no comércio sul-sul, que cresce a taxas mais elevadas do que o comércio norte-sul ou norte-norte, precisamente nós desenvolvemos essa rede de embaixadas, de consulados, essa presença internacional maior, num padrão que, interessante até notar, o único outro país que desenvolveu no mesmo ritmo foi a Turquia, que é um país também visto como sendo capaz de se inserir de forma muito competitiva nesse novo ordenamento. Mas nos anteciparmos também através até de uma outra ótica, porque frequentemente quando uma embaixada nova foi aberta num lugar, enfim, às vezes eu dou o exemplo do Oman, mas poderia ser no Malawi também, nós chegamos na capital do Oman, Mascate, chegamos na capital do Malawi, Lelongwe, e descobrimos que já existem empresas brasileiras, já existem projetos sendo desenvolvidos com participação de brasileiros ou a título individual ou a título de representante de um interesse comercial, de um investimento em infraestrutura e tudo isso num ritmo muito acelerado de transformação que faz com que muitas vezes eu mesmo me surpreenda com essa presença internacional do Brasil do setor privado. É nesse espírito, portanto, que temos trabalhado e aqui em coordenação muito estreita com outras áreas do governo para criarmos as condições mais propícias e mais favoráveis para o nosso comércio exterior, a nossa cooperação econômica internacional, os investimentos brasileiros do interior, a atração de investimentos no Brasil nos posicionando de forma mais competitiva. E, para dar uma breve pincelada sobre diferentes aspectos dessa agenda, começaria lembrando que, embora às vezes criticado pela imprensa ou tratado como um aspecto que não é apenas favorável para o Brasil, mas que também nos limita, eu acho que nós não podemos deixar de valorizar muito o que o Mercosul tem representado para o Brasil. Representado em termos de crescimento de comércio acima das taxas do crescimento do nosso comércio com outras regiões do mundo e também em função da qualidade do comércio. Ou seja, é um mercado privilegiado para exportação de manufaturas brasileiras. Tanto o Mercosul como, cada vez mais, a América do Sul com essa rede de acosos de livre comércio que nós já negociamos com todos os vizinhos, exceção de Guiana e Suriname, que já estão entrando em vigor, que até 2019 estarão plenamente em vigor, criando um espaço de livre comércio aqui na América do Sul com mais de 80%, em alguns casos chegando a 90% ou até mais de 90%, de composição das nossas exportações constituídas por produtos industrializados. E também, embora isso estruturalmente até não seja desejável ou sustentável a longo prazo, mas não nos exceçamos que com a grande maioria dos países vizinhos, exceção da Bolívia, nós temos mantido significativos superávites comerciais. Isso aí tem sido o caso com a Argentina, a Venezuela, hoje em dia um dos mais importantes e os demais vizinhos também. E o Mercosul, apesar de ainda ser um projeto incompleto, claro, sujeito a críticas, com imperfeições, mas que tem demonstrado uma capacidade de atrair novos integrantes de uma maneira que eu acho que merece ser sinalizada e enfatizada. Não só a Venezuela, sendo hoje um membro pleno, já mantendo o seu cronograma de desgravamento tarifário, de adoção da normativa interna, participando das negociações com terceiros, mas agora a Bolívia também, tendo assinado protocolo de adesão, o Equador sinalizando o interesse em se transformar em membro pleno, até mesmo os menores aqui da vizinhança, Goiânia e Suriname, acabam de se associar, se transformaram em membros associados do Mercosul na última cúpula de Montevidéu. Como eu comentei, o comércio sul-americano também, a atividade econômica e comercial na América do Sul, passando por uma fase de transformações e de intensificação e com essa perspectiva interessante de se transformar num espaço livre de entraves. Na verdade, o país com o qual nós teríamos mais a progredir ainda um pouquinho é a Colômbia, com o qual apenas 85% do comércio mais ou menos é feito sem entraves tarifários. E uma economia com grande dinamismo e que agora com a pacificação em curso, os acordos que tenham confiança serão alcançados entre o governo e a guerrilha e as FARC, criarão condições sem precedentes para o desenvolvimento da Colômbia. A Colômbia já é um país com população maior que a Argentina. Aqui no Brasil muitas vezes a gente não se dá conta disso. e com a possibilidade de se transformar eu diria até a curto prazo dentro de uma década ou um pouco mais na segunda economia da América do Sul. E aqui também sendo o foco de uma atenção diferenciada como é diferenciada a atenção individual que damos a cada vizinho. Lembrar também que a agenda de negociações comerciais do Mercosul ela foi retomada. eu ouvi o doutor Rui Barreto mencionando a importância que é atribuída às negociações comerciais para alcançarmos acordos com outros blocos e aqui o governo brasileiro e Itamaraty em particular tem sido muito vocal em defender a ideia da conclusão de um acordo Mercosul-União Europeia. No início do ano houve uma reunião à margem da cúpula União Europeia Selac em Santiago entre os ministros do Mercosul e o comissário europeu Carrel de Gourte precisamente para estabelecer um cronograma e foi decidido que até o fim deste ano serão trocadas ofertas melhoradas para avançar na negociação. Este é um processo que a partir de 15 de agosto contará novamente com a participação do Paraguai foi uma das razões que estabelecemos esse prazo um pouco mais dilatado e que eu creio que hoje se beneficia de condições mais favoráveis talvez do que da última vez que nós tentamos chegar a um acordo com a União Europeia que foi interrompido em torno de 2006 2007 porque na verdade nós ficamos mais fortes economicamente a União Europeia atravessa um período de certa dificuldade por outro lado deveremos perder benefícios advindos do sistema geral de preferências europeu a muito curto prazo isso aí afeta cerca de 15% das nossas exportações existem outras negociações que a União Europeia está desenvolvendo com Índia com Coreia com outros parceiros que poderão ter um efeito negativo para os nossos interesses de modo que eu creio que é uma oportunidade que merece ser aproveitada e além disso o que tem muito a ver com a atuação dos senhores no plano das negociações internacionais a retomada desse processo conta hoje com um percentual elevado de apoio da indústria brasileira segundo a consulta pública que foi realizada a partir do ano passado nós vemos que esse interesse está crescendo e obviamente que o governo não pode trabalhar sem consultar frequentemente estar muito sintonizado com o que é o interesse do setor privado e neste caso da negociação com a União Europeia em particular o interesse do setor privado industrial além desta negociação que já está relativamente avançada e poderá com a vontade política exigida redundar num acordo dentro de um ano um pouco mais talvez estamos explorando também a possibilidade de um acordo do Mercosul com o Canadá o Canadá tendo flexibilizado sua posição e estando agora disposto a explorar modelos que se afastem um pouco mais do modelo NAFTA que era aquele que orientava as negociações canadenses de acordos comerciais com outros grupos isso além de inúmeras outras iniciativas que permanecem em curso Brasil Caricom Brasil SICA a presidência pro tempo Uruguaia em particular ela procurou uma aproximação grande com a América Central uma região também que cresce a taxas bem elevadas o Panamá por exemplo uma das economias que mais crescem aqui na América Latina e também os acordos com a União Aduaneira da África do Sul com a Índia enfim outras agendas uma agenda comercial que continua a existir apesar dos impasses que temos observado na rodada de Doha é a agenda que desenvolvemos na OMC agora até com esse vento favorável da eleição do Roberto Azevedo para a posição de diretor-geral mas eu acho que um ponto também que vale aqui ser enfatizado é que nós temos sido capazes de usar de maneira muito eficiente e com muito bons resultados o sistema multilateral de comércio global com o substanciado na OMC em particular no que se refere ao sistema de solução de controvérsias o Brasil é um dos países que mais recorre ao sistema de solução de controvérsias da OMC e a verdade é que tem tido um desempenho bastante excepcional porque quando não ganhamos uma disputa conseguimos chegar a um entendimento com o outro lado que favorece os nossos interesses como foi por exemplo no caso do Canadá entre as empresas Embraer e Bombardier agora mesmo estamos passando por uma situação interessante mas que exigirá uma decisão brasileira que é o fato do chamado sequestration nos Estados Unidos limitar os recursos do governo americano até mesmo para pagar compensações negociadas com outros países como foi no caso do Brasil em função do painel sobre o algodão que levamos adiante com ganho de causa nos Estados Unidos isso aí exigirá uma decisão do governo brasileiro se voltamos atrás aquela ideia de nos valermos de uma possibilidade que aliás foi criada pelos norte-americanos na OMC por ideia iniciativa deles que é a retaliação cruzada de um setor para outros ou seja por exemplo uma situação que envolve um produto como o algodão poder ser objeto de uma retaliação autorizada no setor de propriedade intelectual ou serviços eu queria também lembrar aqui que além das agendas regionais de integração Mercosul na sul além das negociações do Mercosul com outros grupos e blocos e aqui fazer um parênteses porque muitas vezes surgem análises que me parecem incompletas e talvez não inteiramente atualizadas que enquanto o Brasil não negocia contos comerciais outros estão negociando muitos mais acordos o fato de você negociar um acordo comercial não significa que o seu comércio vai aumentar pode diminuir se ele não for negociado em bases equitativas e benéficas para os seus interesses aliás isso é o que nós observamos com muitos países aqui da região o Chile que negociou um acordo de livre comércio com os Estados Unidos não teve um período de crescimento das suas exportações para os Estados Unidos na verdade o Brasil que não tem acordo comercial com os Estados Unidos conheceu um aumento muito mais significativo das suas exportações isso em função da oferta exportável do perfil da economia do país e também às vezes de outras circunstâncias no caso do Chile o fato do comércio chileno estar crescendo muito mais em direção à Ásia então não é óbvio esse elo entre a negociação de um acordo e um desempenho melhor no comércio internacional e às vezes o acordo pode até mesmo criar se ele não for um acordo bem negociado e bom não estou aqui para julgar o desempenho de outros negociadores mas ele pode gerar dificuldades que depois se traduzem até mesmo em dificuldades políticas para o país eu sei que num país vizinho do Brasil que eu mencionei um pouco antes a Colômbia para ser preciso há um debate muito acirrado hoje em dia sobre os benefícios dos acordos negociados com a União Europeia e os Estados Unidos seja como for nós não descuidamos dessa agenda procuramos chegar a entendimentos trabalhamos na OMC para defender os interesses e agora com a possibilidade até mesmo de uma conferência ministerial em Bali no fim deste ano em que consigamos resultados em algumas áreas facilitação do comércio sem dúvida que é uma agenda que tem sido mais apresentada pelo mundo desenvolvido mas talvez também em áreas como agricultura e tratamento especial diferenciado especialmente para países de menor desenvolvimento relativo mas não queria deixar de falar dos esforços de promoção comercial intensificados durante os últimos anos tanto por intermédio do estabelecimento de SECOMS como nós chamamos de escritórios de promoção comercial e isso aí se verifica tanto em parceiros como nos Estados Unidos onde hoje em dia os dez consulados brasileiros dispõem de unidades de promoção comercial isso aí é algo relativamente recente até o período em que eu era embaixador em Washington poucos anos atrás mais ou menos a metade dos consulados apenas tinha esse tipo de unidade temos desenvolvido também a presença de especialistas em comércio internacional em outras embaixadas agora por instrução da presidenta Dilma Rousseff vamos fortalecer muito a nossa presença na África com uma ênfase especial em países com os quais nós temos déficit comercial acho que o melhor exemplo é a Nigéria comércio bilateral de quase oito bilhões de dólares em que o nosso déficit chega a sete bi e um país que importa alimentos produtos de toda a natureza de uma variedade de parceiros mas por razões que tem a ver com as falhas de promoção comercial não importam tanto como poderiam do Brasil outros exemplos são Marrocos Argélia Guiné Equatorial alguns outros também e tudo isso obviamente que em parceria no desenvolvimento de uma agenda de trabalho muito estreita com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio com a Apex em particular assegurando a presença brasileira em eventos de promoção comercial em feiras internacionais enfim não descuidando de todas as possíveis oportunidades que surjam nessa agenda da promoção comercial eu queria falar também dessa abertura que o Itamaraty tem promovido em direção ao não governamental no Brasil o setor privado não é muito novidade porque sempre houve consulta debate até mesmo na época de negociação da Alca está aqui o embaixador Tovar que trabalha comigo na assessoria de imprensa que participava ativamente daquelas negociações e que também participava desse exercício permanente de diálogo com a colisão empresarial mas hoje eu creio que há um esforço maior há um diálogo mais intenso a própria presidenta Dilma pessoalmente tem se encarregado de na maior parte das visitas bilaterais sempre encontrar algum momento tenho certeza que vários dos senhores já se encontraram com ela em ocasiões desse tipo para tomar o pulso ouvir um pouco qual é a presença empresarial brasileira em determinado país uma reunião especialmente interessante foi uma que ela manteve em Moçambique numa viagem realizada em 2011 mas isso acontece também em Londres enfim uma infinidade de capitais e também ouvir eventuais reclamações críticas identificar aspirações e procurar calibrar melhor o apoio que nós damos a essa atuação isso aí tem levado não só a um fortalecimento da presença do Itamaraty mas também a outras iniciativas como por exemplo a abertura de uma agência do BNDES agora em Joanesburgo para favorecer as relações econômico-comerciais com um universo que tem sido crescente de parceiros na África mas dizer também que não estamos descuidando ou enfim não minimizamos os desafios que ainda permanecem precisamos fazer mais precisamos fazer melhor e nesse sentido eu acho que precisamos contar também com o auxílio o apoio de associações comerciais no Brasil todo em particular São Paulo e Rio sem dúvida nenhuma tem um papel de liderança nessa área trabalhando de forma cada vez mais coordenada as grandes empresas brasileiras na verdade que não precisam mais do apoio governamental que já precisaram no passado para se estabelecer no mundo hoje em dia são empresas de primeiro porte com estratégias extremamente sofisticadas de inserção internacional estou precisando uma Odebrecht Camargo Corrêa enfim essas que cada lugar que a gente vai por mais distante que seja do Brasil sempre ou muito frequentemente encontramos representantes então aqui a ideia que também favoreçamos a presença de pequenas médias empresas facilitemos ou estimulemos a que um empresariado mais diversificado tire proveito das oportunidades oferecidas pelo comércio internacional é sempre bom lembrar que ainda para o Brasil há um enorme espaço de crescimento embora nossa voz seja muito ouvida em fóruns como a OMC a verdade que o nosso comércio internacional ainda representa 1.3 1.4 do comércio internacional mundial estamos se não me engano na 22ª posição em termos de país no seu comércio internacional e da importância do valor desse comércio então é um enorme espaço para crescermos e também em termos até mesmo da participação do comércio internacional no PIB brasileiro que não chega a 20% quando sabemos que entre as maiores economias do mundo essa proporção é bem mais elevada e isso aí eu acho que exigirá a presença de pequenas e médias empresas por um lado e uma diversificação também da pauta exportadora além do grande desafio que é o desafio da competitividade aqui isso exige um esforço que não pode ser exclusivamente do governo ou do setor privado mas um casamento entre os dois existem inúmeras áreas em que o Itamaraty tem procurado favorecer a cooperação científica tecnológica sempre faz parte da agenda das nossas conversas com países mais desenvolvidos mas crescentemente também com os países vizinhos e com países em desenvolvimento porque é interessante verificar que no mundo de hoje muitos países em desenvolvimento até onde não se imaginaria que existem áreas de excelência em termos de ciência e tecnologia dispõem de conhecimentos de especializações muito interessantes estamos trabalhando por exemplo com o Uruguai na área de informática o Uruguai tendo se destacado no desenvolvimento de softwares específicos para criação de gado para a agricultura enfim áreas que antes não eram exploradas da mesma maneira eu vejo também um outro desafio grande em que precisamos do apoio do setor privado e onde já temos conseguido alguns êxitos que é o desafio da melhor conectividade com o resto do mundo sobretudo regiões não tradicionais de comércio ou presença de empresas brasileiras como seria em particular a África o Oriente Médio a Ásia estando mais distante mas a falta de conexões aéreas com a África Ocidental por exemplo está aqui o nosso ex-embaixador na Nigéria embaixador Michael Neal que sabe muito bem disso já tivemos ligação aérea direta com a Nigéria e hoje apesar desse comércio de 8 bilhões dos interesses estratégicos eu diria de uma relação mais forte com a Nigéria viajar para a Nigéria não é um processo fácil tem que ser feito via Europa via a África do Sul levando muito tempo agora a boa notícia parece que a Gol vai inaugurar um voo Recife Lagos isso vem na esteira de um outro voo que abre muitas oportunidades que é da Ethiopian Airlines um voo direto entre a Desabeba e São Paulo com uma escala no Togo em Lomé também facilitará as conexões com a África Ocidental mas precisamos ir além mais rápido outras conexões interessantes são aquelas dos Emirados Árabes do Catar com a Turquia que tem facilitado a viagem para a Ásia e essas novas linhas são sem dúvida boas notícias para uma atividade mais intensa com parceiros dinâmicos e com os quais nós temos desenvolvido uma agenda mais intensa eu acho que a África no modo geral precisa entrar no radar do empresariado brasileiro de forma mais visível não só aqueles países onde já temos uma relação mais tradicional como é Angola uma presença maior do empresariado brasileiro como é Angola África do Sul Moçambique até mesmo Nigéria mas um conjunto de outros países na verdade segundo o FMI entre as economias que mais crescerão nos próximos 10 anos mais da metade são economias africanas seguramente a partir de uma base baixa mas de qualquer maneira são economias que revelam dinamismo sustentabilidade oportunidade e que merecem estar no radar de todos nossos empresários e lembrar também que eu acho que essa característica que tem sido a da política externa nos últimos 10 anos nos anteciparmos a certas tendências ela se observa hoje também em contatos que temos mantido com diferentes tipos de parceiros e países em diferentes regiões do mundo na verdade as relações internacionais tem sido de tal maneira imprevisíveis nos últimos anos que nós não devemos ser tímidos ao imaginarmos mudanças para os próximos anos eu acho que é possível imaginar o fim do embargo contra Cuba por exemplo não é algo que está aqui fora do horizonte temporal até mesmo de um diplomata como eu que tenho que começar a pensar na minha aposentadoria e agradeço o oferecimento aqui de passar já contemplar uma parceria com a Associação Comercial do Rio de Janeiro mas o fim do embargo contra Cuba está dentro do horizonte do previsível e empresas brasileiras muito ativas ajudando Cuba a melhorar suas infraestruturas envolvidas num grande projeto que é do Porto de Mariel um porto de águas profundas que pode se transformar no maior porto do Caribe com uma vocação para irradiação subregional muito grande até mesmo a relação com um país como o Irã eu acabei de participar da posse do novo presidente do Irã Hassan Rouhani entrevistei-me com o novo chanceler e no momento de contração do nosso comércio exterior e redução do nosso superávit não é desprezível o superávit que nós temos com o Irã que é de 2 bilhões de dólares ou seja cerca de 12% do superávit que tivemos no ano de 2012 mas uma relação comercial que não tem muito para onde crescer sobre o sistema atual e que o Irã está sujeito a sanções unilaterais comerciais dos Estados Unidos e da União Europeia eu enfatizei muito junto às autoridades iranianas a importância de que eles resolvam essas questões políticas até mesmo em função do interesse que eu ouvi de parte do governo iraniano de intensificarem as relações comerciais com o Brasil e eu creio que também aqui estamos diante de um panorama mais favorável do que ele foi nos últimos anos o novo presidente tendo manifestado de uma maneira muito corajosa e ousada até com muita moderação palavras muito construtivas o desejo de superar esse impasse relacionado à questão nuclear veremos o que os próximos dias e meses nos trarão desse lado e também imaginarmos um mundo árabe pós primavera conturbada aqui eu não sei se eu posso ser tão otimista a curto prazo porque as últimas notícias não são encorajadoras nem em relação à Síria nem em relação ao Egito a maior economia o maior país e um parceiro comercial importante do Brasil na África também mas eu acho que é possível anteciparmos um cenário mais otimista de crescente estabilidade de crescimento econômico em que uma geração que hoje se manifesta nas ruas por maior liberdade oportunidade econômica muita vontade de desenvolver as economias as sociedades árabes estará assumindo o comando e mais uma vez creio que estamos nos antecipando a essas oportunidades essas possibilidades tanto através de parcerias individuais com países do mundo árabe como através de mecanismos como o Fórum América do Sul países árabes como também mediante até outras iniciativas políticas o fato do Brasil ser hoje observador da Liga de Estados Árabes enfim são muitos os exemplos e talvez em São Paulo nós sintamos com mais energia do que aqui no Rio essa presença da comunidade de origem sírio-libanesa de origem árabe no Brasil e o grande interesse que ela tem pelo estreitamento dos vínculos comunuários de forma geral mas eu vejo também para o resto do Brasil grandes oportunidades desse lado e eu acho que assim a guisa de conclusão e aqui hoje não teremos oportunidade de perguntas e respostas como costuma acontecer quando eu converso com jovens estudantes no meio acadêmico sobretudo nas universidades brasileiras eu tenho participado de muitos debates mas é dizer que quando se trata de promover comércio cooperação econômica parcerias na área da ciência e tecnologia até mesmo através desse programa como ciência sem fronteiras que manda para o exterior uma nova geração de brasileiros nas áreas das ciências exatas a estratégia ela não se pauta por um viés ideológico político ou de prioridades estabelecidas por considerações outras que um desejo de aproveitar aproveitar essa rede mundial de embaixadas esse período em que nós gozamos de uma extraordinária credibilidade internacional em que a demanda pela cooperação com o Brasil pelo interesse de desenvolver parcerias com o Brasil é sem precedentes em que temos conseguido muitos resultados sem dúvida poderemos conseguir resultados maiores ainda e eu acho que isso não será possível sem uma interação muito grande das entidades governamentais com as não governamentais eu estou pessoalmente comprometido em desenvolver tais mecanismos vamos criar agora uma espécie de conselho que se reunirá a intervalos regulares poderá ser duas vezes ao ano ou talvez mais dependendo do assunto se surgir um assunto que exija uma comunicação mais frequente envolvendo representantes do empresariado meio acadêmico ONGs sociedade civil enfim representantes de diferentes setores da sociedade brasileira um pouco no espírito daquilo que foi feito de maneira muito eficiente interessante e segundo aqueles que participaram do processo satisfatória na fase preparatória da Rio mais 20 eu acho que isso aí nos dará elementos para refinarmos calibrarmos de uma maneira ainda mais eficiente essa atuação internacional no que se refere ao comercial e econômico mas lembrando também lembrando também aquilo que eu me referi como talvez sendo um dos aspectos mais interessantes do que representou a política externa nos últimos anos que o político e o econômico se fortalecem mutuamente nós não teríamos eleito Roberto Azevedo para o OMC não fosse a presença muito significativa que temos na África no Oriente Médio hoje em dia nós não teríamos consolidado o G20 da OMC que tantos ganhos tem representado no tipo de dinâmica de método de trabalho daquela organização se não fosse a estreita coordenação política e econômica entre Índia, Brasil e África do Sul levada a cabo dentro do IBAS e aqui eu acabo com uma reflexão assim que eu vim desenvolvendo o carro enquanto eu vim aqui para a associação comercial às vezes fala-se de uma tendência ou de um complexo de vira-lata do Brasil quando se trata de elevar sua voz em questões internacionais eu creio que ela se aplica muito sim sobretudo a área política quando se trata de considerarmos que temos cacife ou credibilidade para por exemplo opinarmos de uma questão como Israel-Palestina a questão nuclear iraniana não nos esqueçamos que somos o país que mais anos contribuiu ao trabalho do Conselho de Segurança das Nações Unidas dos não permanentes junto com o Japão nós somos hoje o décimo contribuinte ao orçamento das Nações Unidas à frente até de membros permanentes como a Rússia não obstante ainda não temos até mesmo dentro da sociedade brasileira um consenso a respeito do interesse da oportunidade das vantagens ou da Racionale para nos envolvermos mais e aí eu acho que nós temos que adquirirmos mais autoconfiança por outro lado é interessante notar que como eu dizia no comércio internacional nós representamos menos de 2% podemos representar muito mais claro somos a sétima maior economia mundial mas aqui não não temos nenhuma inibição pelo contrário temos uma autoconfiança extraordinária e talvez o que a gente tenha que desenvolver é um pouco mais de sensibilidade e deixar de ter o que eu chamaria de um complexo uma inclinação de pitbull de falar com arrogância e de nos darmos conta também dos desafios internos porque me chamou muita atenção uma matéria recentemente na imprensa que confundiu a Guiné Equatorial com a Guiné Conacri eu acho que nós não estamos mais em condição hoje em dia com o nosso alcance global com o tipo de presença internacional que nós desenvolvemos de incorrermos nesse tipo de equívoco havia uma matéria que dizia como é que o governo da presidenta Dilma perdoa a dívida da Guiné Equatorial a Guiné Equatorial é um país rico comparável ao Catar aos Emirados Árabes com uma renda per capita altíssima que não tem dívida alguma com o Brasil o que sim foi perdoado foi a dívida da Guiné Conacri que é um país pobre mas com um governo democrático que tem representado um avanço muito significativo em termos de governança interna até num combate à corrupção corajosíssimo a Vale conhece muito bem a situação toda da Guiné Conacri e que merece ser compreendida na sua dimensão e valorizada e não tratada assim como se fosse um país pobre sem interesse e que não merecesse todo o nosso respeito até eu tenho aqui ousado um pouquinho me dirigir aos jornalistas que cobram Itamaraty e que me decepcionam um pouco porque invariavelmente quando eu recebo um chanceler em um país africano menor deixam de fazer qualquer pergunta sobre aquele país ou sobre as relações nossas com esses países mas me perguntam sobre bom agora felizmente foram soltos os torcedores do Corinthians em Oruro mas perguntam sobre torcedores do Corinthians perguntam sobre outros temas do relacionamento do Brasil com países maiores acho que nós temos que superar esse tipo de tendência passar a nos darmos conta de que todo parceiro é um parceiro respeitável em si mesmo existem novas parcerias que precisam ser ainda cultivadas para trazerem e renderem frutos e lembrando também que hoje em dia quando o Brasil desenvolve uma atuação um relacionamento com o país que até mesmo tenha tipos de governo que não sejam daquele que nós desejaríamos para nós mesmos nós estamos exercendo uma influência positiva uma liderança pelo exemplo que pode ser muito benéfica em termos internacionais era isso que eu queria compartilhar com os senhores agradecendo muito essa oportunidade e aí Obrigado.